pelo distrito e pelo conjunto do Estado. Nós ainda não temos como fazer de uma forma repentina uma mudança nessa estrutura. Mas eu acho que o que mais importante que a população apontou, já que nós estamos nos baseando nisso, na política, é que nós não representamos nenhum partido político. Esse é o momento da reflexão. O que os partidos políticos estão passando para a população? Eles não têm os seus programas, eles não se organizam apoiando o governo pelos seus princípios nem filosóficos, nem de programas de governo. Os partidos deixaram transparecer que eles são meros negociadores de programas e projetos dos seus interesses. Eu acho que nós temos que fazer a reformulação dos partidos. Os partidos têm que se organizar melhor, porque do jeito que está e o que se fizer, seu financiamento vai ser público, vai ser privado de cada um, não vai mudar a estrutura do que nós temos hoje na política. Nós temos que trabalhar a estrutura partidária. Então, eu concordo com o que eu digo com o Jus, que a gente não pode dizer, não, eu não voto, fazem uma calada de frutas numa eleição. voto em 10 pessoas de partidos totalmente diferentes, dizendo que estão votando em pessoas. As pessoas, ao optarem por um partido político, elas trazem, deveriam trazer consigo, uma gama de princípios, de ideias e de programas. E a gente não vê isso. E eu fiquei, de todo esse movimento que mais nos entristeceu como político, foi ouvir dizer isso. Eu não representamos partido político nenhum. Não foi bem assim. Alguém pequenininho lá começou e era identificado a partido. Mas os partidos maiores, para maiores, passaram a ser como os vilões de um sistema que não muda. Se tiver, do jeito que for, e continuar com essa estrutura de construção de governos, que depois fazem dos partidos meros colaboradores e não os traz para o debate, na construção de ideias, de programas e de projetos, o Congresso Nacional, por exemplo, ele está totalmente sem função pelas medidas provisórias que vão sendo construídas, pela falta de trazê-los ao debate. Eu não sou a presidente, mas é uma sugestão. Ela deveria ter buscado imediatamente o Congresso. Eu estou tendo esse problema. As ruas querem uma reforma. Como é que você, eu vou ser a líder da construção disso? Você tem que deixar um caminho, porque ela tem a maioria e deveria buscar a oposição também. Agora, a senhora levantou sobre a questão do financiamento público e voltando a essa questão. Não há diferença realmente entre financiamento público e privado? Porque o financiamento público, na verdade, contribuindo já não paga altas taxas de impostos, que muitas vezes não reverte para o bem-estar da população. Será que esse dinheiro não seria melhor investido se fosse de outra maneira? Mas acho que para as campanhas eleitorais, já há um fundo partidário, foram 300 milhões de reais em 2012. Se você pega, por exemplo, o que foi gasto ou declarado pelas grandes empresas em 2010, ultrapassou 4 bilhões. 4 bilhões! Portanto, os 300 milhões do fundo é fichinha. É muito pouca coisa. Ora, por que as empresas dão esses recursos, passam esses recursos? Porque elas querem, depois, cobrar em dobro, na forma da licitação fraudada, na forma do privilégio para compras, para contratos. E é só pegar a lista. Ali estão quais? As grandes empreiteiras de obras, a Camaro Correia, a Drago Gutierrez, a Queiroz Galvão, os bancos, que também fazem isso. Ou seja, a lista das empresas doadoras demonstra que são as mesmas empreiteiras que depois vão lá para negociar com o governo, com o deputado, com os senadores. Segundo mais, o que você está rompendo um pouquinho, colaborando com uma estatística da OAB de hoje, que ela colocou, do INSS de pesquisa, ela recebe oito vezes o que contribuíram em contratos. Então, está muito mais caro. Ou seja, isso aí, depois, no que vai ser de corrupção, de superfaturamento, vai ser muito mais do que se o Estado, se o poder público contratasse, digamos, esse sistema ou pagasse. E veja, não é mais o candidato do financiamento público que recebe o partido. E ele só poderá gastar aquilo que recebeu. Ah, mas mesmo assim, vai ter um, não sei quem, claro, continua tendo assassinato, continua tendo roubo, menos tendo crime. Agora, o que vai diminuir do ponto de vista da corrupção eleitoral que tem hoje, sabe, porque não é chamada de corrupção, mas é uma forma de corrupção eleitoral. Quer dizer, porque você pega a lista, só consultar o TRE, você tem, num partido, candidatos que receberam de empresas, quatro milhões, três milhões, dois milhões e meio, e o outro que teve que fazer a sua campanha com o TEMIL. Qual é a lógica disso? É evidente que aquele que gastou quatro milhões e recebeu dessas empresas, ele vai representar muito mais essas empresas do que o partido. Então, essa lógica que tem no Brasil, e isso não é a regra, no mundo, predomina o financiamento público, no mundo, predomina o voto em lista partidária, e nós, só na Europa, aqui no Uruguai, na Argentina. Não, é do Grêmio e no Internacional. Os conselhos deliberativos dos nossos dois grandes clubes e de todos os demais têm lista. Aliás, o presidente da UAB me dizia que a lista é antidemocrática. Eu digo, mas e a UAB, que era o monopólio da lista? Por quê? Porque é como se elege o conselho da UAB com lista, com lista pré-ordenada. Eu não deixando mais a lista pré-ordenada, porque acho que ela divide e fica minoritária. Se defendemos o voto distrital puro, ele divide e fica minoritário. Então, como eu disse, eu não sou cientista político. Cientista político escreve seu modelo ideal, bota na biblioteca e que é resolvido. Eu sou um agente político. quero produzir, contribuir para resultados, deixando um modelo misto em que o voto se faz no distrito e conta também para uma lista de parlamentares que não se elejam pelo distrito. O deputado Vitor Fassoni, que foi um constituinte muito importante, defende esse modelo que foi criado e proposto por Borges de Medeiros como uma espécie de presidencialismo com o poder moderador e o Milton Campos a proposta para a eleição para deputados. A proposta do Milton Campos se faz no distrito. Por exemplo, na região do Rio Grande do Sul são 30 deputados. Eu estou fazendo o número par, 30 ou 32, porque são 31. Mas digamos 30, você faz 15 distritos. E naqueles distritos, cada partido tem o seu candidato e é o mais votado que vai se eleger. um turno ou dois turnos é um detalhe. Quem não se elegeu, os votos dos perdedores contam para a lista e os que não se elegeram no distrito concorrem na lista do respectivo partido. Então, o partido vai votar. Porto Alegre, eu, por exemplo, sou eleitor de Porto Alegre, sou candidato de Porto Alegre, digamos Porto Alegre e centro, porque Porto Alegre teria três distritos. Se eu me elejo por ali, sou deputado. Se eu não me elejo, estou concorrendo na lista do meu partido pelos votos somados. É um exemplo que eu estou dando de conjugação de lista com distrito. E sabe qual é o peso do dinheiro nessa eleição? Quase nulo. Quase nulo. Porque a eleição é local. Não adianta você botar um milionário no distrito onde o Raul Ponte é líder que com campanha modesta a liderança dele vai pesar mais do que o dinheiro de um aventureiro. Então, o modelo que procure sincronizar o distrito com a proporção é aquele pelo qual eu inclino não por preferência teórica, mas por viabilidade. E isso, como é que você leva isso para o plebiscito? Não, isso é uma matéria congressual para discutir entre lideranças. A gente volta a falar sobre o assunto depois do intervalo do programa Mobiliza e ainda vamos dar dicas de livros e filmes para que você possa aprofundar um pouco mais o assunto sobre a reforma política. A gente volta a ver. 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 Obrigado.